Bom, no primeiro bloco a gente sempre faz aquela conexão com o setor policial, porque o repórter Henrique Neto já está nas ruas de Três Lagos. Ei, meu amigo, hein? Se tem um setor que não para, é o setor da criminalidade. Muito bom dia. Bom dia. E se tem algo que acontece, é baixaria. Pois bem, presta atenção você nessa historinha que um ladrão, digamos assim, azarado, tentou protagonizar. O homem tentou furtar residências, agrediu animais, tentou atacar as vítimas afacadas no Jardim Dourado em Três Lagos. O homem de 32 anos resolveu furtar várias residências no Jardim Dourado em Três Lagos. O suposto ladrão foi atrapalhado pelas vítimas que gritaram Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Calma, calma. Não, o pessoal está achando que eu estou gritando aqui que tem ladrão. Não, não, calma aí, ó. É o seguinte, descontente por não conseguir furtar as casas, O larápio agrediu os animais domésticos, os cachorrinhos que não paravam de latir uma baixaria daquela danada. Aí foi prosseguindo pelas vítimas. Aí acabou ameaçando atacá-las com golpes de faca e uma grande confusão se formou. O suspeito acabou preso porque a polícia militar chegou. Aí o fato ocorreu depois das 15h30 de ontem, quinta-feira, quando uma guarneção da polícia militar foi acionada via Copom, a compareceram no Jardim Dourado para atender a ocorrência. No local, os militares depararam com as três mulheres vítimas de furto que apontaram o autor da ameaça e tentativa de furto na via pública munido com duas facas. Estava bem armada, armada até os dentes. Segundo informações das vítimas, o autor tentou furtar as residências. A primeira residência da vítima de 21 anos. Diz que ele invadiu, tentou furtar, mas foi visto por uma vizinha. Aí, então ele saiu correndo pelo telhado. Vai vendo. Após o autor invadir a residência da vítima de 52 anos, onde revirou a casa dela, agrediu os cachorros com chutes e porradas. Depois, ele pulou para a casa da vítima. A vizinha de 42 anos tentou furtar e foi surpreendido por ela. Ele pulou o muro novamente e saiu correndo. Aí, então, as vítimas de 21, 42 e 21 anos seguiam o sujeito até a residência dele. Neste momento, ele pegou duas facas, tentou agredi-las no momento em que a viatura chegou no pedaço e controlou a situação. Moral da história. Foi dada a voz de prisão para o homem de 32 anos encaminhado a depaque com escoriações. Todo lascado, ele admitiu que pulou os muros e que iria fazer o furto. Aí, ele estava de posse com duas facas e foi as vítimas que compareceram no DP e falaram assim a gente vai querer que ele fique preso, sim, doutor, da autoridade e do delegado. A gente quer que ele fique por tentativa de furto em três vezes e por tentar agredir a gente e ainda agredir os cachorrinhos. Pois é, rapaz. Que coisa, hein, Israel? É o setor policial, baixaria total e aqui a gente conta para você. Eu volto com vocês aí no estúdio. Oi, Henrique Neto. Muito obrigado pela sua participação. O cara teve um ataque de furo e quer descontar nos cachorrinhos, rapaz. O que é isso? Pois é, coitado dos bichinhos. Olha. Não tinha nada a ver com a frustração dele, cara. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigado. Qualquer novidade, você tem preferência aqui no nosso programa. Uma ótima tarde aí. Bom trabalho para você. Bom programa para vocês. Um grande abraço.